Se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A sua piscina está cheia de ratos Suas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades Mas o tempo não para O Severo viajou, mas volta ainda hoje Se o Sérgio quer o candidato, por que o papai é quem tem que viajar? Meu amor, o seu pai está buscando apoio econômico no meio da região, entre os fazendeiros Mas o Sérgio devia ir junto Ah, não, não dá Ele prefere ir sozinho Sérgio, já há cartazes espalhados pela cidade inteira, você já viu? É? Não, não vi Sérgio, você precisa ir a Tangará, circular pelas ruas, dar entrevistas Você já viu isso aqui? É Estão usando o nome do Sassá Nós temos que reagir Sérgio, você precisa tirar uma foto do lado do Sassá Ah, não sei se vai dar não Só se eu amarrar o cara Com essa foto do Sassá do lado do Lauro Brancato Dá nítida impressão que o Sassá está apoiando a candidatura do Lauro Me dá aqui, Sérgio O candidato da Marina Sintra publicaram a sua foto do lado da foto dele Não, mas eu não tirei a foto com o Lauro Brancato Mas tiraram as fotos uma do lado da outra Dá a impressão de que você está apoiando o candidato Lauro Brancato Não, mas eu não estou apoiando o outro lado, Dona Gila, não estou Mas dá essa impressão, Sassá, dá essa impressão Estão usando você, Sassá? Estão usando você? E você não aceitou que eu fizesse uma festa aqui na fazenda Isso pra mim é uma desfeita Ah, o que é isso, Dona Gila? Mas é isso mesmo, Sassá Estão usando o seu nome Dá licença, Dona Gila O que é, Neco? O doutor Cássico aí? Tá, estou no gabinete Eu posso entrar pra falar com ele? Pode, pode Não, não pode, não pode Não pode Sassá, o que é? O que é? Não pode o quê? Não pode estar falando com ele, Dona Gila Não pode por quê? Porque ele está me ameaçando Quem? E aí, o Neco Carranca Ameaçando de quê? Ele está me ameaçando de dizer que é bologado Que não fui eu que matei o Júlio Caminão, mas a Maria Ele foi eu que matei, Dona Gila Mas é claro que foi você, Sassá Não fui eu, mas ele tem provas E não fui eu Sassá Será que ele tem provas pra dizer que não foi você? Mas que prova? Fui eu que matei, Dona Gila Fui eu, matei Não sei não, Sassá Se ele tiver essas provas Você vai ficar desmoralizado E a professora não vai nem... Fui eu, fui eu, Dona Gila Fui eu que matei, Dona Gila Fui eu que matei, Dona Gila Fui eu que matei, eu fui eu Tá bom, tá bom, foi você Eu vou te ajudar Mas você também tem que me ajudar Como? Sassá, vamos fazer essa festa? É uma ótima oportunidade pra você dizer pra todo mundo Que você matou o Júlio Caminão em nome da cidade E eu? É E eu Mas... O que que você acha? Isso Que vamos estar lá dentro falando com o devolgado Vamos fazer a festa, Sassá Vamos acabar de vez com essas dúvidas todas E você pede a Clotilde em casamento É mesmo, é mesmo, né? É mesmo, podia, né? Fazemos a festa Vamos fazer essa festa Vamos fazer essa festa Mas você vai lá Tira aquele nome de lá de vento A sala é patrulhadinha Não só pode mandar aquela moça Manda, manda Mas vai ser uma festa linda, Sassá Vai ser uma festa linda Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Ai meu Deus do céu Minha santa mãezinha O que será que eu tô fazendo, minha mãe? Ai meu Deus do céu Tira, tira, tira